Pessoal, esta é a Cabaceiras, a Hollywood do Nordeste Brasileiro e aqui a festa do Bode Rei. Hoje é sábado, dia 3 de maio de 2023, a grande festa do Sertão Nordestino. Conheça Cabaceiras e viva as maravilhas desta terra brasileira. Escuta só a potência da sua letra. É, que eu buscava já na verdade, eu ia assim, ó. É, que eu buscava já na verdade, eu ia assim, ó. Irmãos do Nordeste Brasileiro e aqui.